A água se tornou um tesouro em Caracas, na Venezuela. Nas encostas de Ávila, os moradores recorrem todos os dias a um cano com água de um riacho. Todo dia é assim, sempre carregando água daqui. Agora não tem muita gente, mas se você vem de manhã ou à tarde, no horário de pico, há uma fila grande pegando água. Graças a Deus temos isso aqui para solucionar um pouco o problema. Temos sorte de morar perto daqui, onde há esse manancial. Mais adiante há outro lugar que tem uma fonte d'água. Mas é pior no centro de Caracas porque não podem recorrer nem a algo assim. A Venezuela sofre um racionamento de água severo que o governo atribui à demora da temporada de chuvas pelo terceiro ano consecutivo, consequência do fenômeno El Ninho. A infraestrutura ruim contribui para o problema. No oeste de Caracas, os caminhões-pipa fazem fila em uma fonte destinada a regar os jardins públicos, mas cada vez mais usado para o consumo humano. Os caminhoneiros levam a água para vários locais e abastecem tanques privados, algo cada vez mais caro. A escassez de água complica ainda mais a vida dos venezuelanos, que já sofrem com o alto custo de vida e a escassez de produtos básicos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL